Quando eu comecei a trabalhar com bancos de dados, eu sempre me perguntava como é que eles conseguiam organizar de forma tão eficiente os dados para recuperá-los rapidamente. O meu nome é André e esse vídeo dá continuidade a um vídeo anterior em que nós estamos falando sobre armazenamento e indexação. E no vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre a parte do armazenamento no disco, falamos sobre setores, bloco físico, página, etc. E agora a gente vai entrar especificamente na questão de dentro dos nossos blocos como é que o banco de dados faz a organização dos dados e como é que ele indexa. Então a gente vai dar um foco nos bancos de dados relacionais que vão ser o primeiro grupo e depois a gente vai falar de outros. Os bancos de dados relacionais são provavelmente ainda os sistemas de bancos de dados mais populares no mundo e tem vários sistemas antigos e maduros como esses que vocês estão vendo aí no slide que suportam grandes volumes de dados e trabalham de forma muito eficiente. E antes de a gente entrar no conceito de como os bancos de dados organizam, eu queria esclarecer alguns termos aqui. A gente tem a palavra arquivo, tá certo? Então arquivo é uma administração que o sistema operacional usa para fazer referência a uma porção de dados que tem no disco. Ele dá um nome para essa porção de dados e a gente chama de arquivo. E registro é como a gente vai segmentar os dados, os elementos de dados dentro desse arquivo. E a gente vai ver daqui a pouco que a gente tem decisões de acordo com os dados que a gente estiver trabalhando de registros, tá certo? Então, aí a gente, no banco de dados, a ideia do arquivo do sistema operacional, ela não tem mapeamento direto para o banco de dados, depende do SGBD. Às vezes o banco inteiro é o único arquivão lá. Então, na verdade, o banco de dados, ele está mais preocupado com a estrutura lógica interna dele, como tabelas, etc, etc, que é uma estrutura que não necessariamente se alinha diretamente com os arquivos. Mas a noção de registro, ela vai ser importante, a gente vai usar bastante para fazer referência aos elementos que o banco de dados vai usar para guardar dentro desse arquivo onde os dados estão. Então a gente vai começar se perguntando o seguinte, se a gente está partindo de um banco de dados relacional, né? Então a gente está falando de tabelas. Então vamos pegar uma tabela e vamos nos perguntar como os dados dessa tabela são guardados nos registros que são gravados lá no disco, tá? E aí, para responder essa pergunta, note que aqui eu vou ignorar a ideia de arquivo. Eu só vou pensar lá num grande espaço no disco e vou trabalhar com esses registros e como eles são ordenados, tá certo? Então, vamos simplificar aquela tabelona e vou imaginar um pedaço dessa tabela. Vamos imaginar que os registros são desse tamanho aí, né? Cada tupla ou cada linha da tabela eu vou imaginar como se fosse um registro que eu vou guardar no banco de dados. E aí, como eu gravaria? Eu posso imaginar então que essa primeira tupla, que é, né? Tupla aqui eu estou chamando cada linha da tabela. Essa primeira tupla, ela vai virar um primeiro registro, né? E a segunda tupla poderia ser um segundo registro que vai ser gravado ao lado da primeira tupla. Note que aqui eu estou começando a me perguntar e estou começando a pensar o seguinte. Como aquela estrutura lógica que eu estudei até agora, que é uma estrutura abstrata, que eu ainda não estava pensando nela no disco, como ela vai ser guardada exatamente lá naquele espaço do disco? Essa é a pergunta que a gente está respondendo aqui. Será que ele vai pegar cada tupla, vai botar num espaçozinho que eu estou chamando de registro e vai gravar um do lado do outro ali no disco, né? Dessa maneira? E aí, quais são as vantagens e desvantagens de fazer desse jeito e é assim que acontece? Bom, então aí a gente entra na seguinte questão. A ordem, a forma e a ordem como eu vou guardar os registros vai influenciar certamente, como a gente vai ver na recuperação. Então eu preciso pensar em como esses dados são guardados no disco, tá? Por exemplo, vamos pegar um cenário aqui para entender por que a ordem passa a ser importante. Imagine a tabela de exemplo que eu falei. Imagine que eu quero pegar cada linha, cada tupla dessa tabela, né? E eu guardo um do lado do outro, como eu mostrei para vocês, tá certo? Então, o que vai acontecer? Suponha agora que eu quero selecionar esses registros que estão aí destacados, né? Eles podem estar em lugares diferentes do disco. E muitas vezes em setores diferentes, o que vai fazer o banco de dados sair andando pelo disco para pegar um aqui, outro ali, outro acolá. Então vocês vão perceber que a ordem, ela vai interferir bastante na recuperação dos dados, tá? Vamos pensar então sobre essa ordem, sobre a ordem que eu guardo as coisas no disco. Eu quero que vocês olhem essa tabela. É uma tabela de exemplo onde tem registros de animais pré-históricos no museu. Eu não sei quem é que escolhe esses exemplos de animais pré-históricos. Então aqui embaixo eu tenho o número do catálogo do animal pré-histórico. Ele é um número único, né? Que é onde eu catálogo aquele animal. Aqui é a espécie dele, que não é única, porque eu posso ter mais de um animal da mesma espécie. E eu tenho onde ele foi encontrado, que também não é único. Então imagina essa tabela e eu pergunto para você. Será que você consegue identificar uma ordem aqui? Se ela estivesse gravada no disco, exatamente assim, um do lado do outro. Que ordem que eu tenho aí? Você deve ter reparado que a ordem é sequencial. Ela está ordenada por ID. Uma ordem crescente de ID. Quando eu gravo no disco, na ordem em que... Em uma certa ordem de uma certa chave, não precisa ser necessariamente a chave primária, nada mais de uma chave, eu vou dizer que essa gravação é sequencial. Por quê? Porque a sequência dos registros segue aquela chave. Então essa é chamada gravação sequencial. Então essa gravação que você está vendo aí é uma gravação sequencial. Eu posso usar outra chave. Por exemplo, você consegue ver em que ordem esse arquivo está? Olhou? Você deve ter reparado que ele está por ordem alfabética de espécie. E é exatamente isso. Então se ele está por ordem alfabética de espécie, se ele está gravado assim, os registros de um lado, um após o outro, pela ordem da espécie, eu digo que é um arquivo sequencial, e a chave nesse caso é a espécie. Mas é custoso você manter isso, tá? Você imagina o trabalho que é você manter um arquivo numa certa ordem. Muitas vezes se você quiser inserir um registro que está ali no meio, você teria que empurrar no disco todo mundo para baixo para poder colocar alguém em alguma posição. Então isso nem sempre é viável ou nem sempre é desejável. Depende muito do cenário, certo? Então a gente tem que pensar em outras possibilidades. Por exemplo, vamos pensar aqui. Esse arquivo que você está vendo aí, que ordem você acha que ele está? Conseguiu? Não deve ter descoberto, porque ele não está em ordem nenhuma que faça sentido. Na verdade, isso eu usei como ilustração para falar sobre o RIP. O que é a ideia do RIP? A ideia do RIP é quando eu não estou considerando alguma ordenação. Eu estou usando a palavra sem ordenação para indicar que a ordem em que os registros estão gravados não tem qualquer referência com alguma coisa que sirva para mim, certo? Ah, André, mas os meus registros eu gravei, eles estão na ordem de gravação. Ok, mas eu não chamo isso de sequencial, por que não? Porque a ordem que eles estão não está relacionada com a ID ou com a espécie ou com nada que seja relevante para mim. Então, eu digo que ele é um arquivo RIP, em que a ordem eu considero como se fosse aleatória, eu não tenho nenhuma ordenação. Até mesmo porque se você estiver gravando, eu digo, ah, eu tenho a sequência que é a ordem de gravação, né? Muitas vezes você escolheu um registro lá numa outra posição e você reaproveita e grava ali. Então, quer dizer que a minha ordem, ela não é relevante para o princípio. Porém, eu posso ter outros tipos de ordenação que não seja a sequencial. Você consegue olhar esse arquivo e imaginar que estratégia de ordenação que eu estou usando? Você está vendo que tem alguns registros que ficaram vazios e isso pode ter algum significado. Não sei se você conseguiu perceber, mas trata-se de uma ordenação hash. A ordenação hash, ela é um tipo de ordenação que permite, inclusive, que eu tenha espaços que ficam vazios no meu disco. E qual é a ideia? A ideia básica é aquela ideia da função hash que você estudou em estrutura de dados. Você vai pegar alguma chave que você vai levar em consideração, por exemplo, pode ser o ID, vai aplicar uma função hash e a partir da função hash, você vai calcular em que posição na ordem dos registros você quer gravar aquele registro. Está certo? Então, eu vou passar o primeiro exercício para vocês entregarem. Esse primeiro exercício, eu quero que vocês considerem o ID desse arquivo. E eu quero que vocês proponham uma função hash para, imaginando que eu tenho os registros ordenados numericamente, registro 1, registro 2, 3, 4, 5, até quantos você quiser. Eu quero que a partir dessa chave, você me diga em que posição você gravaria o registro. Eu quero que você proponha uma função. Não vale copiar que eu vou mostrar agora. Então, eu vou mostrar uma agora só para vocês terem uma ideia. Essa é uma função aleatória, não é nada que eu tirei de alguma implementação que existe realmente. Então, imagina que uma possível função seria o seguinte. Suponha que eu quero decidir onde eu vou gravar esse registro de chave ST223. Então, a minha função hash faz o seguinte. Dada a chave, ele pega só a parte numérica, que é essa aqui, está certo? 2, 2, 3. Soma todos os dígitos. Isso deu 7, né? 2 mais 2 mais 3, deu 7. E eu vou gravar na sétima posição do meu, da minha sequência. É claro que se eu uso o hash para definir a posição, vão ter posições que vão estar vazias. Aliás, em geral, esses sistemas hash começam pré-alocando o bloco com registros vazios e aí vão calculando e vão gravando nas posições na medida que ele vai calculando. Então, eu fiz uma função simplória só para mostrar para vocês como é que funcionaria o hash. É claro que aqui a gente tem outras questões como colisão, por exemplo, que a gente vai tratar mais para frente porque a gente vai entrar em mais detalhes sobre o hash. Por enquanto, eu só quero que vocês entendam que essa é uma das possíveis políticas que você pode usar para ordenar os dados no seu arquivo. Então, resumindo, a gente viu que para gravar os registros fisicamente no disco, eu tenho três possibilidades. O RIP, que não tem nenhuma ordenação, o sequencial e o hash. E a gente vai ver que muitas vezes, principalmente no RIP, a gente vai precisar de alguma estratégia auxiliar para melhorar o acesso, não é? Porque uma questão importante é como é que a gente pode tornar esse acesso eficiente sem ordenar os registros? Porque, note, se os registros não estão ordenados, tem que ter um jeito de eu eficientemente acessá-lo. E existe, sim. E a gente vai falar agora do índice. O índice é uma construção que a gente faz separada para poder tornar esse acesso eficiente. Vamos ver como é que é um índice de uma forma, por enquanto, ilustrativa. Então, aqui do lado, eu tenho uma estrutura. Aqui embaixo eu tenho aqueles registros que eu mostrei para vocês que estão lá gravados no disco, em posições. E aqui, ao lado, eu tenho o que eu vou chamar de índice. O índice é uma estrutura separada que vai estar também gravada no disco, mas em um lugar separado. E o que esse índice tem? Ele tem o que a gente chama de entradas do índice. Então, cada linha dessa que eu estou ilustrando aqui, eu posso chamar de uma entrada do índice. Então, aqui eu tenho uma entrada. Aqui eu tenho outra entrada. Então, você vai imaginar a entrada. Uma das possíveis formas, porque essa é só uma ilustração, depois a gente vai detalhar mais, é que eu posso ter a chave, uma chave, e alguma coisa apontando no disco onde está o registro que corresponde àquela chave. Essa é uma das formas de ordenar índice, mas que, por enquanto, eu estou mostrando aqui como ilustração para você entender o conceito de índice. Está certo? Então, ela tem essa estrutura separada. Então, por que eu usaria um índice? Vamos imaginar essa consulta aí. Select nome from pessoa onde o ID é 146. Imagine que eu não tivesse índice. Se os dados estivessem espalhados pelo disco, os dados dessa tabela, por exemplo, eu estivesse usando um arquivo RIP espalhado, eu ia ter que sair lendo todos os registros que estão associados a essa tabela até eu achar o de o ID 146. Então, muitas vezes, isso é muito ineficiente, que eu vou ler vários setores do disco. Então, os índices vão ajudar justamente nisso. Ele funciona como se fosse, de uma forma ilustrativa, um índice de um livro, onde primeiro eu vou no índice, encontro o que eu quero, e aí depois ele me diz aonde no arquivo está guardado aquilo ali. Então, o índice é uma estrutura de dados. Ele organiza os registros e ele vai otimizar operações de recuperação. Vamos usar aqui uma forma ilustrativa para entender como os índices são organizados. Quais são as possíveis organizações de índice? Cada autor arruma isso de uma maneira diferente. Então, eu vou usar a organização que o Ramakrishma deu para as possíveis estruturas de índice ou entradas. Então, vocês lembram que eu chamei a entrada do índice? Eu falei que o índice é organizado em entradas. Então, como essas entradas podem estar estruturadas? Então, o Ramakrishma classifica em três formas de estruturar a entrada do índice. A1, que é o k-asterisco, o k-rid e o k-rid-list. E a gente vai estudar cada uma delas agora. A primeira, que o Ramakrishma chama de k-asterisco, na verdade, é o caso do arquivo que a gente chamou de sequencial, por exemplo. Em que eu não tenho uma estrutura de índice separada. O próprio arquivo de dados, o próprio espaço de dados, a tabela de dados, ela está organizada já de acordo com a chave. Então, não tem uma estrutura separada. Então, quando os próprios dados estão organizados de acordo com uma chave, eu chamo de k-asterisco. Então, eu tenho a chave, k, e k-asterisco é o que ele está chamando de entrada do índice, como se fosse cada registro inteiro da minha tabela. Então, ele colocou isso aqui só por completude, porque tem arquivos que podem não estar, não tem uma estrutura de índice separada. Então, o índice é o próprio arquivo. E eu digo que o índice é o próprio arquivo, porque o arquivo vai estar ordenado por aquela chave. A situação número 2 é quando a minha estrutura, aí sim, agora eu começo os casos em que eu tenho uma estrutura separada. Como eu mostrei lá no começo, que é o mais comum. Então, quando eu tenho a estrutura separada, essa primeira, essa forma de ordenar o índice, que é a número 2, é eu tenho uma chave. Então, novamente, lembrando que é o que eu mostrei lá. A entrada do índice vai ser cada uma dessas, nesse caso aqui. Então, na anterior, a entrada do índice ia ser cada registro. Aqui, a entrada do índice vai ser uma chave, e um RD, que é a indicação no arquivo de dados, aonde está o registro referente àquela chave. Então, por exemplo, vamos pegar a chave STC223, que está aqui. Então, ele está apontando aqui para o registro que está nessa posição. Note que, nesse caso, eu consigo fazer com que o meu índice esteja ordenado, de uma ordem que eu queira qualquer, e o arquivo pode estar sem nenhuma ordenação, ou em uma outra ordem. E aí, eu aponto para os lugares onde as coisas estão. Essa é uma forma de criar uma estrutura de índice. Note que, nesse caso, como eu tenho um único RID para cada K, aí eu tenho um problema. Ou a chave, por exemplo, é única, uma chave primária, por exemplo, que é única, e aí eu vou ter a chave e o índice, ou eu teria que ter duplicidade nesse índice, o que depende do cenário, pode ser ou não interessante. Mas é importante você entender que, para cada entrada, eu tenho só um ponteiro para o índice, ok? Bom, a terceira forma, e essa forma é bastante usada, é usada naqueles cenários onde a minha chave não é única, que a anterior era mais adequada para quando a chave é única. Isso aqui, quando a chave não é única, eu posso ter, a minha entrada, ela vai ser composta pela chave. Note que, tanto na anterior, quanto nessa aqui, eu copio no índice a minha chave. Eu copio no cinquitinho do que? Na anterior, você vê aqui, STC223, e a chave, ela continua no arquivo de dados, eu não tiro ela de lá, e eu copio ela para o índice. Então, eu tenho uma redundância aqui, e isso é uma coisa importante que a gente vai tratar mais para frente. Aqui também, eu copio o índice para essa minha estrutura, só que aqui agora eu tenho vários registros que podem atender aquela chave. Então, isso é usado para chaves que tenham possíveis repetições, como esse caso aqui, em que é a espécie, eu posso ter mais de um animal da mesma espécie. Por exemplo, se eu pegar esse plesiosauros gurgites aqui, então, se eu pegar o plesiosauros gurgites, eu vou perceber que eu tenho duas entradas aqui, eu tenho essa aqui, e eu tenho, não, gurgites não, desculpa, é o dolicodeiros, é esse e esse aqui. Então, eu vou ter que ter uma entrada aqui do plesiosauros gurgite de cordeiros apontando para os dois registros aqui, esse e esse. Está certo? Então, esse índice, ele tem esse tipo de estrutura, ele tem uma lista de registros para os quais ele pode, aquela chave pode apontar. Nesse caso, por exemplo, a gente vai ver um índice lá para frente chamado lista invertida, que é um caso clássico de uso desse tipo de estrutura. Então, resumindo, eu tenho essas três formas, o K asterisco, que seria o próprio registro original, com a chave e os dados, então, eu não tenho uma estrutura separada, eu tenho o KRID, que é quando eu aponto para um, e o KRID List, que é quando eu aponto, cada chave aponta para várias. Quais são as vantagens das alternativas 2 e 3 nesse caso? Primeiro, eu posso ter mais de um índice para o mesmo arquivo, porque para cada ordenação que eu quiser, eu posso criar um índice diferente, então, eu posso ordenar os meus dados de formas diferentes. Enquanto que no 1 eu não posso fazer isso, já que a ordem do arquivo é a ordem do índice. Ele é menor, o 2 e o 3 são menores. Por que eles são menores? Porque eles não trazem todos os dados do registro dentro dele. Então, eu tenho só a chave e os ponteiros. E isso é altamente eficiente. Isso permite, por exemplo, que em alguns cenários eu pegue um índice inteiro, isso é bem comum, carregue um índice para a memória todo, faça um acesso eficiente na memória, encontre o registro ou os registros que eu quero, e aí sim eu vou lá no disco carregar nas posições que eu já sei onde estão. E eu posso ter estruturas mais complexas. Eu vou mostrar para vocês que eu não estou limitado a uma lista ordenada, como eu mostrei nesse exemplo. Eu posso criar estruturas de árvore, coisas mais sofisticadas. Agora, eu queria um exercício número 2. Vocês lembram que em vídeos, em aulas anteriores, especialmente na última aula que eu falei de normalização, eu falei bastante sobre redundância e os problemas que a redundância causa. Certo? Eu queria que nesse exercício, que também é para entregar, vocês me trouxessem o impacto da introdução desse tipo de redundância. na consistência dos dados, na velocidade de leitura e na velocidade de gravação. Porque eu quero que vocês se lembrem que quando eu uso os índices 2 e 3, eu tenho uma redundância, já que eu copio a chave para o índice. E é nesse cenário que eu quero que você analise essas questões. Agora, eu vou usar, eu vou introduzir aqui uma nomenclatura, que ela é meio chatinha. Tá certo? E às vezes você até se esquece perguntando para que você quer introduzir tanto nome. Mas é só para que vocês conheçam essa nomenclatura, porque os autores usam, a gente pode usar em cenários mais para frente. Então, é uma parte que eu vou só mostrar, a nomenclatura é muito importante. Então, existe uma distinção entre índice primário ou de agrupamento e o índice secundário. Certo? Bom, para eu ter um índice primário de agrupamento, é importante primeiro que o arquivo seja ordenado sequencialmente. Ou seja, que a ordem dos registros tenha alguma relação. Daqui a pouco eu vou explicar com a chave. E a chave de busca vai definir a ordem do arquivo. Certo? Então, o que eu estou buscando é que a chave vai definir a ordem. Daqui a pouco eu vou mostrar por exemplo. O índice secundário ou de não agrupamento, a chave não é necessariamente única e a ordem do arquivo pode ser, por exemplo, um RIP, que não tem uma ordem definida e não tem necessariamente relação com a chave. Então, eu vou mostrar dois exemplos de índice primário. Presta atenção, porque tem umas coisas sutis aí. Então, por exemplo, aquele carasterisco que eu mostrei para vocês, que é quando a entrada é o próprio registro. É um exemplo de índice primário. Por quê? Porque nesse caso, eu teria, por exemplo, um arquivo sequencial em que os registros, eles têm que estar ordenados. Vamos supor que a chave seja o ID. Então, os registros, eles têm que estar ordenados pela chave que eu quero. Então, é um exemplo de índice primário. Porque os registros vão estar ordenados pela chave. Quer dizer, então, que eu só teria no carasterisco um índice primário? Não. Eu posso ter um exemplo onde eu tenho um índice separado, como esse 2 aqui, o índice 2. Lembra do índice 2? Só que note, para eu considerar um índice primário, eu quero que vocês prestem atenção. Vamos imaginar que o meu índice, ele seja pela espécie. Peles seus sábios, tá? Agora, eu quero que vocês prestem atenção que o meu arquivo também está ordenado sequencialmente pela espécie. Está vendo que ele está ordenado sequencialmente? Ele não é um hippie aleatório. Ele está ordenado pela espécie. Está certo? Mesmo eu tendo um índice separado. Está certo? O que, em alguns casos, pode se justificar. Porque, por exemplo, dado que eu peguei preciosários decodeiros, todos os registros de preciosários vão estar ali juntos, num certo lugar. Então, nesse caso, eu também posso dizer que é um índice primário. Então, lembrando, a ordem dos registros tem relação com a chave. Certo? Então, eu vou chamar isso de índice primário, mesmo que eu tenha um índice separado. Um índice secundário é quando não existe essa relação. Por exemplo, eu posso pegar o cenário do índice 2 novamente, só que o meu arquivo é um hippie. Por exemplo, ele não tem nenhuma ordem estabelecida. Está certo? Como ele não tem nenhuma ordem estabelecida, quem estabelece uma ordem é o índice, como você está vendo aí. Por exemplo, um exemplo, seria um índice ordenado crescentemente pela chave. E aí ele vai apontar para os registros de dados que não tem uma ordem específica. Então, você está vendo aí como os ponteiros aqui estão todos cruzados, porque o índice não tem, os dados não tem nenhuma ordem associada ao índice. Então, isso é chamado de índice secundário. Está certo? Aí depois eu tenho o chamado índice denso e o índice esparso. Certo? O índice denso é quando eu tenho uma entrada de índice para cada valor da chave. E o índice esparso é quando eu tenho uma entrada de índice para mais de um valor da chave. Eu vou mostrar isso agora. Na forma de exemplo, é mais fácil. Então, esse aqui é um índice denso. O que quer dizer isso? Cada registro do lado de cá vai ter uma entrada do lado de cá. Então, note. A primeira chave, que é a ST, opa, ele mudou de página. Então, a primeira chave, que é essa ST aqui, ela tem uma entrada aqui. Esse cara tem uma entrada, esse cara. Então, cada chave do arquivo tem uma entrada no índice. É um para um. O número de entradas e o número de chaves que eu vou ter lá no arquivo de dados. Ele é esparso quando não existe essa relação direta. Então, uma chave é... Opa! Desculpa! Desculpa! Eu falei... Eu tenho que corrigir isso. Eu me atrapalho às vezes. Eu peço desculpas, tá? Eu me atrapalhei. Na verdade, é uma entrada no índice para cada valor de chave. Eu posso até ter mais de um registro, na verdade. Às vezes, eu me perco nessa nomenclatura, tá? Então, eu tenho uma entrada de índice para cada valor. Então, por exemplo... Desculpa! Esse é um caso de índice denso, mas esse também é um índice denso, tá? Por quê? Porque não é uma chave para cada registro. Eu falei errado. É uma chave para cada... É uma entrada para cada valor de chave. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma entrada aqui, preciosários decodeiros, né? E eu tenho o valor de chave. Mas eu tenho mais de um registro. Não tem problema. Tá? Vocês estão vendo que eu aponto só uma vez para o primeiro. E aqui, por exemplo, está ordenado. Eu chamo isso de índice denso porque eu vou ter uma entrada para cada possível valor de chave K. Aqui. Cada possível valor. Mesmo que eu tenha uma entrada só. Então, isso é denso. Ele é esparso quando eu tenho uma entrada para mais de uma possível chave. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó. O P. O P, ele vai ter essa chave que tem P. Essa chave que tem P. Tá vendo? Tem mais de uma chave para a mesma entrada no índice. Então, isso é um índice esparso. Eu tenho esse T aqui. Eu tenho três caras com o T. Então, é um índice esparso. Então, relembrando, só para não confundir, porque eu mesmo me confundi, às vezes, eu sempre me confundo nessa coisa de denso esparso. O denso é quando eu tenho uma entrada no índice para cada possível valor de chave, não para cada registro. Nesse exemplo aqui, é para cada registro porque é uma chave única. Mas aqui eu tenho uma entrada para cada possível valor de chave, mesmo eu tendo mais de um registro. E esparso quando eu tenho, eu posso ter mais de uma chave para cada entrada no índice. Mais de um valor de chave. Então, isso aqui é para entregar também. Certo? Eu queria que vocês me dissessem, em relação, em uma relação com cinco atributos, qual é o número máximo de índices primários e secundários ao mesmo tempo? Justifique. Certo? legal. Então, eu vou encerrar agora essa explicação sobre o que é a estrutura de arquivo e o índice. E no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês estruturas de índices específicas para cada cenário. para cada cenário. a estrutura de índice E no próximo vídeo, eu vou mostrar a estrutura de índice. E no próximo vídeo,